É com enorme prazer que a FUNARTE e o Ministério da Cultura apresentam Projeto Pixinguinha, é a música brasileira de qualidade chegando aos palcos de todas as regiões do país. No espetáculo de hoje, o talento de Celso Fonseca, Martinaria e Vagélia Arruches. A FUNARTE A FUNARTE A FUNARTE A FUNARTE Boa noite, gente! Boa noite, gente! Não, não te quero mais Agora que decida onde eu vou Não, não, não suporto mais Prefiro andar sozinha com os outros Andar de madrugada feito graça Feito para mim, feito por mim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim Que eu sou assim E não tem jeito Vai sair da minha vida Você vai ter que mudar A minha casa e a atitude chegar Mas jamais agora que eu vou viajar Pra me livrar de você Não quero mais ser seu amigo Inimigo, nada Fantasma, drogada, feitaça Feito para mim Dizer pra mim que eu gosto mais de mim Que eu sou assim E não tem jeito Vai ter que mudar Da minha casa e os meus amigos E chega Ainda mais agora que eu vou viajar E me livrei de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada Pra vocês é o fim da estrada Pra vocês é o fim da estrada Com vocês fechei a tampa Da minha casa e os meus amigos E chega Ainda mais agora que eu vou viajar E me livrei de você Não quero mais ser seu amigo Nem inimigo, nada Não quero mais ser seu amigo Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filha de Santa Maria Se Dona Maria soubesse que o filho Pecava e pecava tão lindo Pegava o pecado, jogava de lado Vazia da terra uma estrela Hoje eu saí lá fora Como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra A festa já tivesse havido E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu Só fosse tudo isso E eu, e eu, e eu, e eu Hoje eu saí lá fora Como se tudo já tivesse havido Já tivesse havido a guerra A festa já tivesse havido E eu, e eu, e eu Só fosse tudo isso E eu, e eu, e eu Só fosse tudo isso E eu, e eu, e eu, e eu Aqui tô eu pra te proteger Dos perigos da noite e do dia Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente Eu também sou filha de Santa Maria Se Santa Maria soubesse que o filho pecava E pecava tão lindo Pecava o pecado, voltava de lado Fazia da terra Uma estrela Sorrindo Uma estrela Valeu o tom do céu cheio bom Da madeira do meu violão Você é festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é intrépida a fruta A lona de Guadalupe Seu leme o pontão Nunca me deixa na mão Você é a canção Quem consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da mãe Joana Você é a vila Isabel Você é o largo do estado Esculpa de copa, cabana Tudo que o rio lhe deu Perto do meu samba Chamo o meu terreiro O nome do meu carinho Glória o meu ofelido Tudo para o coração de um brasileiro Valeu! Valeu o tom do céu Cheio bom Da madeira do meu violão Você é festa da penha Feira de São Cristóvão É a pedra do sal Você é intrépida a fruta A lona de Guadalupe Seu leme o pontão Você é o leme o pontão Você é a canção Quem consigo escrever afinal Você é o buraco quente A casa da mãe Joana Você é a vila Isabel Você é o largo do estado Você é o buraco quente A casa da manhã Você é o buraco quente A casa da manhã Que a gente tem um buraco, que a gente tem um buraco Mão do meu samba, chão do meu terreiro Mão do meu carinho, glória em meu ordeiro Tudo para o coração de um brasileiro Mão do meu carinho, glória em meu ordeiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Tudo para o coração de um brasileiro Mão do meu carinho, glória em meu ordeiro Mão do meu carinho, glória em meu ordeiro Mão do meu carinho, glória em meu ordeiro O teu papel de seda, a tua meia beste Tome também teu cookie, leve teu ultraleve Carteira de saúde, tua receita de kiwi, de quiabo, de quibebe O diabo que te carregue, te carregue O diabo que te carregue, teu truque sujo Teu hálito, teu flerte, tua plancha de súbito E tua ideia sem ferro Que nada de soube sempre Já que você não merece Devolvo as minhas preces Por tanto meu amor, meu tempo, por favor E minha alegria E naquele dia eu só te prestei todos os dias E é tudo que me pertence P.S. Já que você foi embora Por que não desaparece E é tudo que me pertence P.S. Já que você foi embora Por que não desaparece Vem por meio dessa devolvendo O faroeste O teu papel de seda A tua meia beste Tome também teu cookie Deve ter ultraleve Carteira de saúde Tua receita de kiwi, de quiabo, de quibebe O diabo que te carregue, te carregue, te carregue O diabo que te carregue Teu truque sujo Teu hálito, teu flerte Tua plancha de súbito Tua ideia sem fé E nada de suficiente Já que você Não merece Devolva as minhas preces Eu canto meu amor Meu tempo, por favor E minha alegria Que naquele dia eu só te prestei por uns dias E é tudo que me pertence P.S. Já que você foi embora Por que não desaparece P.S. E é tudo que me pertence P.S. Já que você foi embora O que não desaparece Minhas preces Meu amor Alegria Por que não desaparece 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 Nós no deserto de Las Vegas São sinais que em algum lugar Você tem o coração à minha espera E virá Não procuro meu destino entre as estrelas Deixo o céu me arrebatar Quem me dera colidir com o seu planeta E ficar Dias e noites azuis vão passar Tardes que vão sem voltar Eu e você, nosso amor sempre lá Lá no satélite vai Os meus olhos correm a noite da Bahia E confirmam que por lá As mensagens são mais claras do que o dia que virá Mas botar minha tristeza em alegria Deixo o céu me arrebatar Quem me dera colidir com o seu planeta Pra ficar Dias e noites azuis vão passar Tardes que vão sem voltar Eu e você, nosso amor sempre lá Lá no satélite vai Dias e noites azuis vão passar Tardes que vão sem voltar Tardes que vão sem voltar Tardes que vão sem voltar Eu e você, nosso amor sempre lá Lá no satélite vai Tardes que vão sem voltar Tardes que vão sem voltar Tardes que vão sem voltar Obrigada. Obrigada. E seus beijos levam mais perto para a perfeição. Você é mais além da imaginação. Com a equipe de sonho. Você é tão bom para mim. Você é tão bom para mim. E eu espero dar a volta. A peça de amor que você me deu. Você é tão bom para mim. E me parece que foi um livro de João. A solução para a minha vida. A esperança para a minha verão. A inspiração para a minha verão. Em slow motion. Você é minha devoção. Minha slow motion foi um sonho. É muito bom para mim. E eu veni de mim. E aí eu veni de mim. Música 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 E a moça se apaixonou Sua alma foi consumida Já não via noite ou dia E via quando se pudesse voar A moça no ar Quando o moço se entregou A paixão de toda uma vida Não havia nada e nada mais E mais ninguém do que seu bem Nada e nada além E a arte, o dom e o suor E as coisas ao seu redor Eram os poucos esquecindais Ela e eles soltos no ar Nos dias só pra se amar Esqueceram até da vida Para sempre condenados Diamantes separados Quando a moça se apaixonou Sua alma foi consumida Já não via noite ou dia E via quando se pudesse voar Amor só no ar Quando o moço se entregou A paixão de toda uma vida Não havia nada e nada mais E mais ninguém do que seu bem Nada e nada além E a arte, o dom e o suor E as coisas ao seu redor Eram os poucos esquecindais Ela e eles soltos no ar Ela e eles soltos no ar Os dias só pra se amar Esqueceram até da vida Para sempre condenados Diamantes separados Frente a frente sem se encontrar Eternamente a se olhar Mas num dia anunciado O amor é festejado Véga e alta e lado a lado No dia dos namorados Que zijn a elegant Meditim Que danza Que thanza Concon lobbies Que danza La... O amor é Que danza O amor é Que danza Que danza Encuentada Pega e alta e lado a lado No dia dos namorados Obrigado Pega e alta e lado a lado Bendita as coisas que não sejam benditas Bendita as coisas que eu não sei Os lugares hoje não fui Os gostos que não provei Os coisas ainda não aduvas Os espaços caindo a pouco Dos amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam benditas A vida curta, mas enquanto dura Posso durante um minuto ou mais Te beijar pra sempre, o amor não mente Não mente jamais E desconheço do relógio, o velho futuro O tempo escorre num piscar de olhos E dura muito além dos nossos sonhos Mais puros Bom é não saber o quanto a vida dura Pois estarei aqui na primavera futura Mas um lugar da eternidade agora Sem culpa nenhuma Bendita as coisas que eu não sei Os lugares hoje não fui Os gostos que não provei Os dias ainda não aduvas Os espaços que ainda procuro Dos amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam benditas Bendita as coisas que não sejam benditas A vida curta, mas enquanto dura Passo durante um minuto ou mais Te beijar pra sempre, o amor não mente Não mente, não mente, não mente jamais E desconheço do relógio, o velho futuro O tempo escorre num piscar de olhos E dura muito além dos nossos sonhos Mais puros Bom é não saber o quanto a vida dura Pois estarei aqui na primavera futura Mas um lugar da eternidade agora Sem culpa nenhuma Bendita as coisas que eu não sei Os lugares hoje não fui Os gostos que não provei Os dias ainda não aduvas Os espaços que ainda procuro Nos amores que nunca encontrei Bendita as coisas que não sejam benditas Bendita as coisas que eu não sei Bendita as coisas que não sejam benditas 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 Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Com um sorriso em mim Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo, não saio o tom Mas meu desejo já se impara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na água, não para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Quando te vejo, meu amor Quando te vejo, não saio o tom Mas meu desejo já se impara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na água, não para, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Só dois três Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Obrigado, tá lindo Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Meu amor De cara Sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Você é a luz É a estrela e o ar Manhã de sol Eu, ia, ia, meu iô iô Obrigado, sorte pra vocês Tava passeando com o arcoador Falei pra pensar no amor Tomei um banho de chuva A brisa me disse Eu não me desesperar Que no mês de fevereiro Tudo vai mudar A brisa A brisa me disse Eu não me desesperar Que no mês de fevereiro Tudo vai mudar Mentira! Chegou fevereiro e nada mudou Carnaval inteiro E eu tenho meu amor Porque eu fui acreditar na brisa Que a vida continua E ela nem está aqui Eu quase me perdi Correndo atrás Mas agora o que eu quero é mais É me entender com a lua Porque a lua me disse E o meu amor Tava passeando Lá no arcoador A lua A lua me disse E o meu amor Tava me esperando Lá no arcoador Lá no arcoador E o meu amor A lua A lua A lua Lá no arcoador Lua, lua, lua Tava passeando Lá no arcoador Parei pra pensar no amor Tomei um banho Tomei um banho de chuva A brisa me disse Eu não me desespero Que no mês de fevereiro Tudo vai mudar Mentira! Chegou fevereiro E nada mudou Carnaval inteiro E essa é o meu amor Porque é que eu fui acreditar na brisa E a vida continua E ela vem estar aqui Eu quase me perdi Correndo atrás Agora o que eu quero mais É me entender com a lua Porque a lua me disse E o meu amor Tava me esperando Lá no arcoador A lua A lua me disse A lua E o meu amor Tava me esperando Lá no arcoador O que é que eu vou te dizer, Celso? A lua me disse Disse com certeza Que o meu amor Tava em portadeira A lua me disse Disse com certeza Que o meu amor Tava em portadeira E o meu amor Tava em portadeira E o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A MULHER A CIDADE NO BRASIL 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 Filho do Robertinho Silva, da família Silva, Tiaguinho Silva, percussão. E lá também, lá do Rio, minha parceira, pelo Bom Sentido. É, parceira de música, aparaçada. Violão Bosca, Vaquinho, Ana Costa. Amém. Eu vou apresentar aqui na ponta direita, lá da ponta do Brasil, Santa Maria do Rio Grande do Sul, o talento, a precisão, a juventude de Guto Virte no contrabaixo. Amém. Muito Virte. Também aqui na ponta direita, swingando todas. Ele, que vocês já devem ter visto e ouvido com tanta gente aí, com Caetano, com Cássia, ele que é um dos maiores músicos que eu conheço, Salvador, na Bahia, na bateria, Cezinha. Música 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 Ser subvista é muito mais do que ser notícia nos jornais De samba, tem quem diz que o samba é mãe Mas não cai na fonte do prazer Pampa faz que vai, não vai, mas não diz que é dono do amor Um homem de bem não cai e não trai a quem que lhe tem amor Quando um capoeira cai, ele perdeu o samba a proteção Divina, diz que tudo é samba, samba é tudo O que Donga abençoou Valeu, Donga! Diz que tudo é samba, samba é tudo O que Deus abençoou O valor dá-se a quem tem Que Ismael foi nosso professor Samba raro é samba em paz E quem faz não diz que tem valor O bom samba é o que traz Na cadência doce pulsação Da vila Pra fazer um samba mais É preciso mais que pretensão Pra fazer um samba mais É preciso mais que pretensão Vamos simbol Viva a ilha Viva a ilha Que beza é que faz Viva a ilha Viva a ilha Valeu, Fortaleza! Valeu, Fortaleza! Obrigado! Obrigadíssimo! Obrigado, até a próxima! Vazia a casa por dentro, em volta nada Vazio baixo, à noite o cobertor Não fico triste inutilmente Pensando que o encantamento entre nós acabou Procuro por mim, volta e não acho nada Gravado na tela do seu novo computador Se paro meu olho na tela, meu olho reclama Da fama que envolve a paisagem no ar Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou No meu canto eu prego A palavra que não se falou Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou Só não vou na festa Por que me interessa O teu amor A gente tem quase tudo pra não dar certo Mas quando estou perto O deserto se mostra maior Se vejo asteroides Eu penso que pode ser vento Desejo que o vento Desejo que o vento me leve pra um mundo melhor Quero que tudo pra nós Seja de um eterno E dure no inverno Que dure o vento me vazou Disparam Disparam outra vez Polaroides E o tempo dispara E a noite revela Que o tempo da noite acabou Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou No meu canto eu prego A palavra que não se falou Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou Só não vou na festa Por que me interessa O teu amor Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou No meu canto eu prego No meu canto eu prego A palavra que não se falou No meu canto eu prego Me desculpe a pressa Mas a madrugada me chamou Só não vou na festa Por que me interessa O teu amor A voz Só não vou na festa A voz 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 Obrigado. Quem mandou? Vamos lá. Quem mandou? Aí, galera da técnica, chega aí. Vamos de Vanilara. Oi, Jardinho, Alexandre, meu caro. Aí, Rogério. Chega aí, Serginho, pode invadir. Chega aí, patrão. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, chuntei minhas palmas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Alguém me avisou, que eu nasci do samba, não posso parar. Por eu me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, chuntei minhas palmas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Alguém me avisou, que eu nasci do samba, eu não posso parar. Por eu me chamar, eu estou aqui, pequenininho. Por eu me chamar, eu estou aqui, pequenininho. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Por eu me chamar, eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou, pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, chuntei minhas palmas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Alguém me avisou, que eu nasci do samba, não posso parar. Posso mesmo! Vou não me chamar, eu estou aqui, pequenininho. Por eu me chamar, eu estou aqui, pequenininho. Por eu me chamar, eu estou aqui, pequenininho. Eu estou aqui o que é criar Vou não me chamar Eu estou aqui o que é criar Vou não me chamar 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.